Olá amigos e amigas, hoje eu trago para vocês esse tapetinho que é para porta ou banheiro, que eu aprendi com a artesã Daiane Gonçalves. Na videoaula dela ela ensina um biquinho diferente, eu fiz esse biquinho com ponto tombadinho, eu vou deixar o link da videoaula dela na descrição. E eu não coloquei a fita, eu fiz ele todo no barbante fio 6, a agulha 3,5, mas se seu ponto for muito apertado use a 4. Ele ficou com 60 cm de comprimento, ele tem vendido bastante, tanto no facebook quanto na minha loja no elo 7. Tem várias combinações de cores na minha página, eu também coloquei o link na descrição do vídeo e vou deixar o meu whatsapp para quem tiver dúvidas ou quiser adquirir essa peça. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Obrigada e até a próxima!